Olá garotada, sejam todos bem-vindos. Explicador virtual, professor Jorge Alcântara. Vamos lá. Bem, assunto complemento verbal e a educa de nominal. Vamos lá. Bem, exercícios. Número 5. Subiriam o objeto de reto das frases abaixo. Vamos lá. Simples, hein? Comprei um caderno novo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o verbo. Comprei. Quem comprou? Eu. Muito bem, só que o sujeito não está aqui. Está oculto, está escondido. Comprei. Eu comprei. Automaticamente você vai me perguntar. Professor, você comprou o quê? Um caderno novo. Quem compra, compra. Muito bem, alguma coisa. Veja que este verbo, existe um complemento, se é o sujeito a prepô. Exceção. Muito bem. Vamos lá. Show. Então, a expressão um caderno novo é o nosso objeto direto. Legal, viu, Barley? Tranquilo? Então, consigamos. Outra. Márcia trocou a água das flores. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar quem? Muito bem. O verbo. Márcia trocou a água das flores. Boa. Quem trocou a água? Quem trocou a água? Quem trocou? Márcia. Boa, Márcia. Márcia, Márcia, Márcia trocou a água. Olha aqui. Márcia. Márcia trocou. Vejam vocês, quando você lê o sujeito e o verbo, Márcia trocou. Já precisa de um sentido. Já não há sentido. Márcia trocou a expressão. Márcia trocou o quê? Pois é, a água das flores. Quem troca, troca alguma coisa. Então, vamos ver. Show. A expressão água das flores é o nosso objeto direto. O que é objeto direto? É um complemento verbal. Nesse caso, o verbo é transitivo direto. Logo, eu tenho objeto direto. Professor, mas por que objeto direto? Eu preciso disto aqui para o verbo ter sentido. E isto aqui não está acompanhado de uma preposição. Trocou o quê? Trocou isso. Acabou a água das flores. Então, nesse caso, eu tenho objeto direto. Tranquilo? Outra. Quebrei o vaso de porcelana. Isso. Boa. Mesmo esquema. Achar o verbo. Quebrei. Quem quebrou? Eu. Boa. O sujeito não está aqui. Está oculto. Está escondido. Sujeito oculto, desinencial. Quem quebrou? Eu. Eu quebrei. Óbvio. Chegando aqui, pessoal, eu quebrei. Vocês vão perguntar. Professor, você quebrou o quê, professor? Obviamente que este verbo exige um complemento para ter sentido. Quebrei. Quem quebra, quebra. Alguma coisa e não há. Alguma coisa e não dê alguma coisa. Quem quebra, quebra alguma coisa. Veja que este verbo é transitivo direto. Vamos lá. Pronto. O vaso de porcelana é o nosso objeto direto. Legal, viu, parei? Prossigamos. Outra. Antônia ganhou uma bicicleta. Boa. Veja o esquema. Achei o verbo. Show. Espagacinho. Quem ganhou? Antônia. Boa. Nosso jeito. Ela pratica a ação. Ela age. Então é o nosso jeito. Antônia ganhou. Se eu chego a vocês e falo, poxa, nossa colega ganhou. Ganhou o quê? Muito bem. Ganhou uma bicicleta. Quem ganha, ganha alguma coisa. Vejamos. É isso mesmo? Show de bola. Então, vejam vocês que comprar, trocar, quebrar e ganhar são verbos transitivos diretos. Ou seja, eles exigem cumprimento sem o auxílio da preposição. Legal? Prossigamos, everybody. Outra. Seis. Assinado e alternativo contém erro. Vale ressaltar isso aqui, ó. Erro. Assinado e alternativo contém erro de análise sintática. Se é erro, ele quer errado. Legal? Então vamos lá. Em. A mãe adorava os filhos. A expressão aos filhos é objeto indireto. Vamos ver B. B. Compram-se casas. Está na voz passiva. Vamos ver C. C. Na oração, todos já não os há. Os é objeto direto pronóstico. Então vamos de novo. Vamos recapitular. Na oração, todos já não os há. Está dizendo que este os é objeto direto pronóstico. Vamos ver. D. Correr é bom para a saúde. Correr é bom para a saúde. Está bom. É predicativo do sujeito. Vejamos. Ele quer certo e ele quer errado. Ele quer errada. Então vamos lá. A mãe adorava os filhos. Vejam vocês que nós falamos aqui. Análise sintática. Análise o quê? Sintática. Então não interessa qualquer expressão. Não interessa o substantivo. Não interessa o adjetivo. Não interessa nada. O que me interessa primeiro é o verbo. Achei o verbo? Oi? Aqui, o verbo adorava. Pronto. O verbo é o cerne, é o principal. Quem adorava? A mãe. Boa. Sujeito. Boa. A mãe adorava. Quem adora, adora alguma coisa ou adora alguma coisa? Muito bem. Quem adora, quem ama. Quem adora, adora alguma coisa. Quem ama, ama alguma coisa. São verbos transitivos de reto. Então, nesse caso, nesse caso, aos filhos, só pode ser objeto direto. Só um detalhe. Calma. Só um detalhe. Ele é um objeto direto especial. Ele não é um objeto qualquer. Ele é um objeto direto preposicionado. E aqui está dizendo que a expressão aos filhos seria objeto indireto. Bem, ele que é errado. Tudo indica que a letra é errada. Vamos ver? B. Na frase, compram-se casas. Quem compra, compra alguma coisa. Beleza. Então, este C vai ser P-A. Se o verbo é transitivo direto, o C vai ser P-A. O que é P-A? Pronome apassivador. Repito aí. Pronome apassivador. Muito bem. Se a pronome apassivador, só pode estar na voz passiva. Muito bem. Veja que nesse caso, vai haver sujeito. Sujeito casas. Está no plural. Logo, o verbo tem que concordar. Então, a letra B é boa. Ele quer ir a errada. Letra C. Na oração, todos, já não os há. Já não há o quê? O verbo haver no sentido de existir. Não há sujeito e nem plural. Ele vai ser transitivo direto. Não há o quê? Não há todos. Veja que todos está aqui. E ele foi perguntado, ele foi repetido, ele foi recapitulado aqui. Com o pronome boa. Pronome oblicuado, novamente. Todos, já não os há. Não há o quê? Todos. Todos, já não todos há. Então, este ois equivale a todos. Lógico. Então, este pronome oblicuado não funciona como um objeto indireto. Perdão. Objeto direto. Perdão. Direto. Pronástico. Pronástico. Porque repetiu aqui a expressão toda. Criançada, calma. Este pronástico aqui é estilístico. Então, a língua portuguesa aceita muito bem este pronástico. Letra D. Correr é bom. Que tipo de verbo é este? Muito bem. É um verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se. Estes os exemplos de verbo de ligação. Então, se isto aqui é um verbo de ligação, logo, bom, vai ser predicativo do sujeito. Muito bem. Então, não há dúvida. A nossa resposta é a letra. Vamos ver. Vamos ver. Muito bem. Letra A. Vejam vocês que aqui é o objeto direto. Preposicionado. Tranquilo. Legal. Continuemos. Vamos lá. Vamos lá, everybody. Olha aqui, everybody. Sete. Assinar a frase com o sujeito indeterminado. Bem, eu vou falar, mas nem precisa mais. O sujeito indeterminado é aquele sujeito que você não consegue identificá-lo em uma frase, no contexto. Ou você não quer falar quem foi. É indeterminado. Não sei, é indeterminado. Roubado, menino. Quem é um bom? Não sei. Roubado, indeterminado. Então, vamos lá. Letra A. Consertam-se relógio. Opa. De cara, já vem aqui a partícula C. Vamos sublinhar aqui a partícula C. Linda. Partícula Linda. Vejamos. Isso. Muito bem. Isso aí. A primeira coisa que a gente tem que achar é quem? Um verbo. Fantástico. Fantástico. Consertam-se relógio. Quem conserta, conserta... Boa. Alguma coisa. O verbo é transitivo direto. É verbário. Se o verbo é transitivo direto, este C só pode ser PA. Se é PA, é pronome apassivador. Pronome apassivador. Se é pronome apassivador, vai haver sujeito. Quem é sujeito? Relógio. Muito bem. Aqui está o nosso sujeito. Consertam-se relógio. É a mesma coisa se eu dissesse relógios são consertados. Perfeito. Vai atrás e vai fora. Letra B. Oi. De cara, colocaram o véu na terceira pessoa do plural. Vejam. Falaram na sessão todos os oradores e escritores. Caramba. Falaram. Poxa vida. Poxa vida. Botaram o verbo aqui de cara para induzir você ao erro. Mas você não vai errar. Nunca. Falaram na sessão todos os oradores e escritores. Calma. Vejamos. Falaram. Quem falou? Muito bem. Veja que o sujeito vem reposto o verbo. Todos os oradores e escritores. Então, nesse caso, o sujeito não é indeterminado. A sujeito. Então, a letra B não é a nossa resposta. Vejamos a letra C e o verbo de novo. Novamente na terceira pessoa do plural. Vamos lá. Disseram que o concurso não será fácil. Claro. Disseram isso. Que o concurso não será fácil. Disseram. Disseram isso. Isso o quê? Que o concurso não será fácil. Disseram. Quem disse? Não sei, né? Tudo indica a resposta. A letra C. Vejamos as demais. B. Os beija-flores pairam lá e sugam o pó e das flores. Vejam vocês que... Há dois verbos. Vejam aqui os dois verbos. Pairam e sugam. Vamos lá. Quem é que paira lá? Muito bem. Os beija-flores. Acham o nosso sujeito. Acham o nosso sujeito. Acham o nosso sujeito. Engraçado. Se você continuar, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Continua. Continua. Os beija-flores pairam lá e sugam. Quem é que suga? Claro. Os beija-flores. Então, nesse caso aqui, o sujeito é oculto e não é determinado. Então, vejamos a letra E. Construíram-se muitas estradas. Muitas estradas foram construídas. É o nosso esqueminha. Deu para fazer? Então, este C não é PID. Pronome de internação sujeito. Não é. É PA. Pronome é passivador. Então, nesse caso, vai haver sujeito. Construídas muitas estradas. Muitas estradas foram construídas. Bem, aqui o nosso sujeito simples. Tudo indica e repare que a nossa resposta seja realmente a letra simples. Vejamos. Vamos lá. Pouco. Não há dúvida. Disseram. Não sei quem disse. Não sei. Não dá para saber. Não há possibilidade. Então, a resposta é a letra 100. Oito. Vamos lá. Oito. Assinar a alternativa contém o objeto indireto. Calma. Objeto indireto é um complemento verbal. E esse verbo tem que ser transitivo indireto. Ou seja, ele exige o complemento com a preposição obrigatória. Fácil. Vamos lá. O bom filho é urgente aos pais. Cadê o verbo? Muito bem. Que tipo de verbo é esse ter? Boa. Verbo de li? Ligação. Já pode partir para a próxima. Tá? Letra B. A festa decepcionou a todos. Quem decepcionou a todos? Muito bem. A festa. A festa decepcionou. Mas decepcionou quem? Decepcionou o quê? Decepcionou quem? Não há quem. Decepcionou quem? A todos. Veja que esse verbo aqui exige o complemento sem o auxílio da preposição. A preposição não é obrigatória. Mas professor, há uma aqui e essa é a preposição. Sim. Mas o verbo não exigiu. É aquele nosso caso de objeto direto preposicionado. Então, ainda não achamos a resposta. Se o bom filho obedece aos pais. Opa. O bom filho obedece aos pais. Achamos o verbo. Opa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar os verbos. São cinco orações. Então, no mínimo, cinco verbos. Vamos lá. O bom filho obedece aos pais. Quem obedece aos pais? O bom filho. Opa. Quem obedece, obedece a. Alguém não obedece a alguém. Muito bem. Obedece a. Veja que esse verbo exige o complemento com o auxílio da preposição. Aqui, garotada. Garotada. A preposição é obrigatória. Então, nesse caso, tudo indica que aos pais, ao nosso objeto, indireto. E tudo indica que a resposta é a letra C. Mas, calma. Vejamos as demácias. D. Os pais são obedecidos pelo bom filho. Verbo de ligação. Acabou. Já vamos direto. Tem que ser transitivo direto ou indireto. Aqui, a ligação já era. E. A obediência aos pais é dever do bom filho. A obediência não é verbo. Então, vamos falar aos pais. É. Que tipo de verbo é esse? Verbo de ligação. Ligação. Muito bem. Então, tudo indica que a nossa resposta seja realmente a letra C. Vamos ver. Vamos lá, garotada. Ua. Pou. Pássimo. Quem obedece, obedece a. Eu obedeço ao regulamento. Eu obedeço ao sinal de trânsito. Eu obedeço aos pais. Acabou. Então, vamos lá. Prossegamos, hein, Fibari? Pois, agora nós temos esse assunto aqui. Adjunto, adnominal. É um assunto fantástico em língua portuguesa. Adjuntou. Ad, ad, ad. Ad quer dizer juntou. Então, você tem junto, junto. Aí, aqui surgiu o ad novamente. Etimologicamente, ad quer dizer junto. Então, você tem junto, junto. Junto no nome. Só para lembrar que fica junto no nome. O adjunto adnominal, ele serve como um inquilinozinho, né? Ele fica, ele mora no sujeito, ele mora no núcleo do sujeito ou do objeto. Então, vamos ver. É o termo da oração que modifica um substantivo ou, geralmente o nome, qualquer que seja sua função sintática, ou seja, sujeito ou objeto direto, qualificando-o, especificando-o, determinando-o ou indeterminando-o. Tranquilo. Bem, eu costumo dizer que o adjunto adnominal é aqui, olha. Na pauta. Nós temos cinco classes gramaticais que funcionam como adjunto adnominal. O adjunto adnominal é um termo acessório. O professor, o que seria esse termo acessório? Pode ser retirado. E não prejuíza, não dá prejuízo, perdão, ao sentido da oração. Tá? Vejamos. Na pauta. Quais são as classes? Numeral. Artigo. O artigo sempre será adjunto adnominal. Sempre. O professor, sempre. Então, difícil de falar em língua portuguesa. Sempre. Há acaso espolegas de alguns autores? Há. Mas, a maioria diz que sempre será adjunto adnominal. Pronome. Adjetivo. Locução. Pronto. Há cinco classes gramaticais aqui que exercem a função de adjunto adnominal. Vamos lá. Roubaram-lhe as economias. Roubaram-lhe o quê? As economias. Roubaram as suas economias. Roubaram-lhe as economias. Roubaram as suas economias. Veja que este lê equivale aqui o pronome suas. Quem roubou? Eu sei. Não. Mas roubaram o quê? As suas economias. Pronto. Achei ali quem rouba... Roubaram-lhe o quê? Não vai falar rouba, não. Quem rouba, rouba. Quem rouba, rouba alguma coisa. O verbo é transitivo de... Retro. Logo, isso aqui é objeto direto. Aí, olha só. Uma, duas, três palavras. Qual é mais importante? Isso, economias. Economias é o mais importante. Então, nesse caso, é o núcleo do objeto direto. Porque o verbo, ele exige o complemento do seu auxílio da preposição. Então, vejam vocês que sobraram dois termos. Estes termos exercem a função de adjunto adnuminal, porque eles estão perto do nono. Olha, roubaram as suas economias. Roubaram e roubaram as economias. Roubaram as economias. Veja que o sujo já poderia ter ido embora. Roubaram as economias. Tá? Veja que estão com vocês, que eu tenho duas expressões que estão perto do nono. Então, eles exercem a função de adjunto adnuminal. Ok, verbalha? Tranquilo? Então, por hoje é só. Até a próxima.